Bom dia galera, para quem não me conhece, eu sou Gilberto, criador do REST DataWare. Com um grande prazer venho apresentar para vocês aqui a nossa versão refatorada, que é a versão melhorada do REST DataWare em vários sentidos, trazendo inovações, melhorias, correções, mudanças e tudo isso é bem importante, nós vamos fazer uma série de vídeos, esse vídeo agora eu vou falar um pouco, depois o nosso parceiro e amigo de muito, o Brito, o português que a gente brinca, ele vai, até porque ele é português mesmo, a gente brinca com o português porque ele é um chegadão nosso, e ele vai mostrar para vocês aí a parte do CGI Delphi, para vocês se divertirem, porque o REST DataWare refatora, ele funciona com Delphi em todas as versões e em todos os sentidos do Delphi, então se o Delphi fizer Linux, está lá, Windows está lá, fizer FreeBSD, está lá, Mac está lá, iOS está lá, que a função do REST DataWare é ser cross language, que é ter compatibilidade entre linguagens, os próximos vídeos vão ser do Ari e do Anderson Fiore falando justamente do Lazarus, está no Windows e no Linux, eles vão falar do REST DataWare com Lazarus, esse vídeo agora é a apresentação da versão 2.0, está falando eu aqui agora para introduzir vocês nos Delphi, porque eu vou falar em Delphi antigo e novo, e o Brito vai falar também em Delphi novo já com o Linux, o Mobius vai falar aí no final sobre a instalação, grupos, fórum, todas as informações que vocês precisam do REST DataWare para poder estar inteirado, ligados com a gente, tá, e esse vídeo aqui eu espero que ajude vocês a satisfazer dúvidas, vou falar sobre as diferenças entre a versão Core normal e a versão Core Refactor, que é essa aqui, tá, e vou começar agora para não enrolar muito e o vídeo já não ficar muito extenso, porque ele já é um vídeo grande, vai ter aproximadamente uma hora, então eu vou mostrar para vocês aqui uma parte do REST DataWare Refactor, para quem já conhece o REST DataWare, para quem não conhece, já vai entender e já vai usar Refactor direto, porque ela tem uma série de melhorias na parte também de servidor, o REST DataWare, ele foi criado em 2015, por mim, em 2016, para trabalhar com o mobile, porque o DataSnap eu não gostava do modelo de funcionamento e ele tinha muitos bugs, então eu comecei fazendo melhorias no DataSnap com o RDW, que é a versão DataSnap que está no Deprecate do SVN, só que chegou num ponto que não dava mais para evoluir o DataSnap, então foi necessário criar um motor de dados, o Core. A versão Core, ela começou baseada no motor de dados de internet Indie, que ele sempre foi um bom motor, confiável, mas ele não estava tendo aquelas atualizações disponíveis e o pessoal não está atualizando muito o Indie. Então o REST DataWare chegou num ponto, que tudo funcionava, dava tudo legal, mas não dava para evoluir. Então eu cheguei num momento que eu parei, sentei com alguns dos desenvolvedores REST DataWare e falei, eu vou precisar de refatorá-lo, melhorá-lo. Por quê? Porque hoje existem novas tecnologias de motores de dados que são tão confiáveis quanto, estão mais atualizadas e agora com certificados TLS 1.3 o Indie não tem suporte a TLS 1.3. Então eu tive que fazer uma escolha, separar o RDW em dialeto e mecânicas. Dialeto RDW é tudo aquilo que é parte nativa do RDW e mutável. Então tudo aquilo que é mecânica do RDW é a parte core dele, que é o núcleo dele. Então nós criamos esse pacote aqui, core e core design. Tanto que se vocês vierem aqui, vou mostrar para vocês em pacotes mesmo as diferenças. Vejam aqui que a core design é essa daqui, são os componentes clientes visuais. Core é a biblioteca do pacote, porque tem que ser dividido para que possa ter as múltiplas plataformas exigentes do Dell. Então vejam aqui que core tem os componentes, cliente SQL e context rule, são todos os componentes que não precisam de acessar a internet. Então eu separei módulos do REST DataWare. Vejam aqui que vocês vão ter o pacote do file DAC, os wizards, estão vendo? Tudo separado, tá? E existem outras partes do pacote que também estão aqui, olha lá, Indie Sockets, que eu vou explicar o que é. Vejam, que é o nosso cliente pooler, cliente hash, database e service pooler, ok? E aqui ó, shell service, seriam os serviços para CGI e zap. Então agora vocês tem o shell service. Por que que tem um pacote agora Socket Indie, que é esse daqui ó? Que agora o REST DataWare, ele separa para você as partes dos componentes de acesso e distribuição de dados. Então tá aqui ó, o service pooler do driver Indie, porém eu já estou criando o service pooler do driver ICS. ICS é um pacote antigo, do francês, muito bom, tá? E ele tem TLS 1.3. Hoje ele é open source, distribuído no Salesforce, com suporte TLS 1.3. Detalhe, de DELF 7 até o DELF atual. Os DELFs novos, eles dizem que tem suporte para TLS 1.3. Eu não vi ainda, na Alexandria, porque eu não uso. Porém, você ficaria legado só a DELFs novos. Então quem tem DELFs antigos teve um certo problema. Qual o problema? Que os outros sistemas de hash ou servidores de internet que eu vi até o momento, eles escolhem o motor de dados como eu havia escolhido e trabalham ali para aquele ambiente. E aí geramos um problema, porque... e se eu precisasse de trocar o motor para ter outras qualidades? Então o REST DataWare até o momento que eu tenho ciência, é o único que tem essa capacidade. porque vocês agora vão poder ter, no próprio DELF aqui, um service puller do IND, um service puller do ICS, um service puller do MorMot, do Synops, que a gente já tem driver. Entenderam? A flexibilidade, o motor de dados, vai independer do dialeto. Então é por isso que foi separado em pacotes. E essa modificação é muito interessante, porque o próximo driver do ICS, ele já tem TLS 1.3. No cliente hash, igual vocês viram, porque como é um pacote de componentes, então esses quatro componentes aqui, que service puller é o servidor, database, todo mundo conhece, é o que recebe dados do servidor. O cliente hash e o cliente puller, todos esses ligados ao IND, também terão um cliente puller de ICS, um cliente hash de ICS, um database de ICS, um CSS puller de ICS, permitindo vocês a trocar somente os componentes de requisição e ter toda a plataforma sem precisar de mexer em nada no REST DataWare. Isso é maravilhoso, porque para nível de mudança, vocês vão trocar componentes RAD, pronto, resolvida a vida. Tudo isso é law code. É o que nós sempre pregamos, o RAD do DELF é law code, porque ele é a forma de arrastar e soltar, desenhar e escrever o mínimo. Para isso que os pacotes tem que fazer o que a gente precisa que eles façam. Diminuir o código do programador, fazendo com que o programador desenvolva sistema. É o que eu sempre falei desde o início. O início e o REST DataWare foi baseado nessa premissa, que vocês programadores tivessem law code, se preocupassem mais com o seu sistema do que com o que fizesse para ele funcionar. E mais uma vez mostrando o REST DataWare, detonando para vocês com essa facilidade, que é a mudança de socket drivers. Então, vocês vão ter tudo em qualquer lugar. E aí, vão poder manter suas licenças e fazerem funcionar conforme a necessidade. Esse socket driver é excelente, tá gente? Isso ficou bem legal. O REST DataWare ficou mais rápido. Vou mostrar para vocês aqui um site, um web Pascal, tá? Em produção. Eu vou colocar aqui para vocês uma versão localhost, só para vocês olharem mesmo, tá? Tá aqui. Isso é um sistema de vistoria da empresa que atende várias seguradoras no Espírito Santo. Então, tá aqui para vocês. Vejam o Web Pascal, rápido e lindo. Ó, vou colocar para vocês aqui uma informação muito pesada. Essa informação aqui são todos os carros que vieram avariados desde 2019 até hoje no Porto de Vitória. Então, é muita informação. Vocês vão ver a grid do DataTables. Além disso, ó, vejam aqui que é muita informação. E essa informação gigante, ela já vem também com, ó, imagem. O acesso a dados é instantâneo. Vejam aqui, ó, imagens, ó. Então, tudo para vocês, ó, rodando certinho, ó. Já na versão refactor, tá gente? Isso aqui é na versão refactor. Então, vocês estão vendo aqui, ó, já rodando na versão refactor. Excelente, excelente, muito rápido. É, o RDW agora ele ganhou URL extensas. Todos os componentes foram padronizados os nomes. Então, eles começam com o RASH DW. Todos, foi padronizado tudo, tá? E UNITS. Então, vocês vão ver aqui, ó lá, RASH DW, RASH DW. Todos os componentes, ó, foram padronizados, tá? Ajustados as paletas. O RASH DW agora, ele ganhou URLs extensas. Vocês vão ver que, se eu vir aqui, eu vou mostrar um exemplo simples aqui, né? Que é uma URL, ó lá, base URL. Vocês agora vão poder dizer a URL inteira aqui na propriedade base URL, né? E aqui só o final. Então, ficou bem legal. Vocês agora têm URLs extensas no RBW também, tá? Sistemas aprimorados internamente. Velocidade, compressão, criptografia nativa. Uma série de coisas legais no RASH DW pra vocês. Funcionando também, é, mobile. Funciona em versões antigas do DELF. Vejam aqui, eu vou mostrar no DELF 7, ó lá. No DELF 7, o servidor RASH DW. Vejam aqui, ó, com os mesmos componentes. Mesmo código, ó. Vejam aqui que é a versão atual, tá? Savage Rain, ó. Versão atual, tá? Então, tudo que tá no RASH DW pra vocês hoje, é muito funcional. E funciona com a mesma premissa de sempre. Nós sempre fizemos o pacote pensando em que ele funcionasse para qualquer ambiente. Sempre foi a ideia do RASH DW. Então, isso sempre vai ser assim. A gente vai manter ele em qualquer linguagem, sistema operacional, aonde tenha Pascal. A versão refator, ela tá sendo projetada também pra funcionar em Free Pascal puro, sem ideia. Por isso que a gente tem o pacote separado ali, ó. Que é o pacote e as unis. Porque aí, eu não preciso de criar um pacote visual. Então, vocês vão ter todo o pacote funcionando já no Free Pascal também. Vou fazer uns exemplos em Free Pascal. Vejam aqui, ó, em Lazarus também, os mesmos componentes. As mesmas funcionalidades, tá, gente? Porque a ideia do RASH DW sempre foi essa. Manter pra vocês um pacote que funcionasse em todas as versões de Delphi. Todas as versões de Lazarus. Agora, com essa vantagem de separar o socket drive, o RASH DW também vai ser preparado pra usar FP-HTTP no Lazarus. E ser nativo do Lazarus Android Mobile Wizard, tá, gente? Tem muita coisa legal no RASH DW chegando pra vocês. Espero que tenham gostado. E ajudem o projeto. Façam doações. Divulguem os vídeos. Divulguem os canais. Porque o RASH DW é feito com muito carinho por vocês. Pra vocês. E precisamos da ajuda de vocês. Pra poder manter o projeto sempre ativo. Galera, vamos passar agora pro nosso próximo colaborador. Que é o Brito. Depois vai passar pro Mobius. E espero que tenham gostado aí da nossa apresentação. Mais uma vez, RASH DW é por vocês. Pra vocês. Valeu, galera. Olá a todos. Meu nome é Alberto Brito. E vou exemplificar como criar uma aplicação CGI em Delphi para ser usada nos servidores web do Inbus e do Linux. Ora, vamos então abrir a Delphi. Aqui temos duas opções. Ou usamos por defeito e criamos manualmente com o wizard do Delphi. Ou então podemos usar as wizards do RDW que foram desenvolvidas para o propósito. Por exemplo, vamos simplificar das duas maneiras. Portanto, temos aqui File, New, Other. Aqui vamos ao separador web, web server application. Selecionamos Linux. Aqui temos as duas opções. As uma vez. Assinamos CGI stand alone. Terminar. E temos criado o projeto perfeito. Neste web model que foi criado. Neste web model que foi criado. Temos aqui uma default action. Que vamos experimentar. Vamos adicionar este web model que é o shell service. Aquele componente para CGI service. Não vou colocar autenticação para ficar mais simples. Neste web model vamos criar um evento onCreate. E vamos colocar o server method com que vamos trabalhar. Ainda não está criado. Vamos redirecionar o pedido também para o nosso shell service. Que é um comando que nos pede três parâmetros. O request, o response e o handle. São os parâmetros que vêm neste default angle. Então, copiamos para aqui os parâmetros. Está pronto. Só nos falta criar agora o data model com que vamos trabalhar. Temos aqui o file new. Temos aqui o data model criado para o restatware. Que é bastante diferente. Vamos aqui ao restatware e criamos um data model. Cá traz um server de eventos perfeito. E tem o evento hello world. Como exemplo. Que tem como novo play event. Que tem um parâmetro de entrada. Que é chamado entrada. E que é devolvido quando é chamado o evento hello world. As propriedades nos parâmetros. Que tem criado o parâmetro de entrada. Que é uma string que é devolvido na resposta. O nome do nosso data model é este. E vamos aqui ao web model. E no server method. E no server method. Colocamos aqui o nome do data model. Temos que adicionar a unit. Temos que adicionar a unit. Que este seja aí. Este é o nome do data model. Este é o nome do data model. E este é o nome do data model. Este é o objeto. Aqui no objeto. Vamos apagar. A criação do nosso automóvel automático. Porque não precisamos. Ele faz internamente. Acabado. corretamente darjem. Alternamente. Para Linux. � box. Alista. Então. Mas antes da máquina. Ele faz em clara. A agora vem mesmo. A生ib vamos a fazer estas� para Linux. selecionamos a plataforma Linux, configuramos a conexão para o que é a server tem este IP, vamos ver se confirma no nosso servidor Ubuntu já que eu tenho o ps server instalado tanto tal como o doutor o nosso IP é 30132 voltando ao Delphi 30132 dar uma versão com sucesso e agora vamos fazer um build para o Linux compilou com sucesso temos que fazer agora um build enviar a aplicação para o Linux vamos então ao Linux e vamos buscar a aplicação está no boot e a server se deve decidir o nome da máquina e o diretório da nossa aplicação está cá agora temos que passar para o diretório CGI e fazendo isso fazendo o cp testo para o sr-lib-cg-i-------------------------------. a nossa apontação para confirmar hmod 755 test rd da ucgi e está pronto vamos iniciar o nosso browser e vamos 127.7.7.1 tgi-b tgi-b test fcwtgi e verificamos se ele está on-all vamos fazer hello hold tem parâmetros e ele responde com congência que nós tínhamos e não enviamos parâmetros nenhum é só mensagem sem terminar vamos colocar então aqui o parâmetro de entrada agora igual a hello 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 portanto muito fácil para desenvolver para desenvolver uma app tgi vou exemplificar agora com as wizards do rdw colocamos a delta para desenvolver não vou salvar e agora vou usar e agora vou usar só a wizards do rdw portanto file new coda e temos aqui a cdg server application ok e ela automaticamente nos cria o project uma unit com o server com os parâmetros que nós fizemos também exatamente igual com o special server e a unit data model a server com o exemplo de entrada e já traz também o incidente perfeito telework com o parâmetro central aqui só precisamos de ir ao projeto apagar esta a camada porque não precisamos que esteja criado adicionar a plataforma que queremos de 32 64 o linux e fazer o bill anteriormente agora agora era só fazer o deploy e fazer o mesmo pronto como o anterior passar ao cdg e executar no servidor acho que mais simples isto é complicado obrigado a todos do perfeito então vamos falar sobre a versão 2.0 se você for procurar no google vamos supor que você não está em nenhum dos grupos você está lá no google querendo ver o achar o componente ó logicamente ou você vai cair aqui no github ou você vai cair no soundfoto qualquer um dos dois qualquer um dos dois é o mesmo compositorio com os fontes tá como é que eu instalo como é que eu instalo como é que eu instalo como é que faz para instalar vou seguir esta wig aqui a wig foi criada justamente para resolver todos os problemas relacionados a instalação e atualização do componente então aqui a gente vai brincar de instalar no delta primeiramente vou deixar abrir o delta aqui então tá vamos instalar no delta como a versão nova versão 2.0 não é delta 7 vamos pegar o delta 9 você vai baixar os arquivos em uma pasta qualquer do sistema através desse link que você vai jogar diretamente no top toys sbm esse aqui não é um link que você vai clicar e abrir um site porque qual que é o site que ele está te apontando é onde você já está você vai copiar esse link e jogar no top toys o que que é top toys sbm e colocar em ferramentas outras aqui clicativo de controle de inversão de windows que se integra ao explorer como assim o botão direito aqui ó é isso aqui o botão direito só eu quero uma pasta aqui para poder instalar o rdw vamos lá vamos pegar uma pasta vamos chamar esse aqui de rdw eu vou baixar vou botar aqui vou botar aqui o link com o tortoys para poder baixar os arquivos em uma pasta qualquer vamos lá botar o link vamos fazer o check out olha o link aqui que bonito barra tran apertei aqui o que acontece aí começa a baixar olha lá que bonito pronto baixou tudo tá tudo aqui tá e agora continua segue a wiki vai em tools options para você poder definir os paths vamos lá tools options grau vai definir os paths que path que eu tenho que definir vamos lá vai procurar a pastinha do lado do trabalho do lado do trabalho você vai pegar o sós inclus o sós inclus o sós o tem dois pontos o tem dois pontos essa partinha sós inclus pronto vai adicionar repete isso pra todos os outros ali e beleza né ó cross force agora fora em tools adiciona o base criptaiologos mecânicos constante libge constante libge plugins plugins lw desmoviu lw desmoviu desmoviu lw dw emendat sete SQL editor, no dataset, SQL editor, beleza. Precisa do puller, por enquanto só existe o Indy, vão ter novos no futuro breve, os drivers de databases, se você for instalar os componentes PVE ou E, e se você for instalar o CGI, o shell tool. Presta atenção, isso aqui é opcional, isso aqui é opcional, isso aqui é obrigatório. O Indy é obrigatório por enquanto, porque só tem ele. Se amanhã tiver outro drive com VCS, com Synopsys, com FTP, FPHTP, NETCHTP ou qualquer outro motor que for existir, um deles vai ser obrigatório, não necessariamente o Indy, mas vai ser obrigatório um deles. Beleza, salvou. Você vai repetir esse espaço para todas as plataformas que for utilizar o resto da Caller. Ah, eu vou usar no Windows 64, você vai fazer essa mesma coisa que a gente fez com o Windows 64. Ah, eu vou usar no Android. Nenhuma coisa com o Android. Ah, eu vou usar no iOS. pegar a mesma coisa com o iOS. Iniciar IDE para resolver alguns probleminhas aí com algumas ideias aí do DELF bagunçado. E vamos pegar o projeto. Vamos lá. Abre o projeto. Área de trabalho. Pacote. Grupo Prod. Esse aqui é o cara que você vai abrir. Você está no DELF, você vai abrir o Grupo Prod. Só isso. Não esquenta a cabeça com o rosto. O resto está tudo no lugar certo e já organizado aqui. Então tá. Grupo Prod. Você está no DELF, você vai abrir o Grupo Prod. O que você tem que instalar? O NUP e o motor de dados. Qual motor de dados é o que eu falei? O Windows. Vamos lá. Vamos instalar o NUP. Tem esses três pacotes aqui. Esses pacotes aqui, diferentemente da versão 1.4.3, esses pacotes em pacotes runtime. Você apenas compila. Ele não instala nada visual. Não tem recurso hard. Não tem componente físico nesses caras aí. Eles são usados apenas com linha de comando. Classe. Código. Você vai compilar. Ou construir. Tanto faz. Faz do gosto do free gates. E instala. Bom. Para que você está instalando isso aqui? Para que você está instalando isso aqui? Esse aqui é o pacote dos componentes visuais. Esse aqui é o cara que vai registrar e instalar todos os componentes da paleta Então, se a gente vier aqui e abrir um outro DELF. E sim, já aparece aqui. Vamos ver aqui. Novo. Qualquer um. Pode ser DCL. Novo. Já apareceu. Cliente Events. Server Events. Server Events. Server Context Rules. Response Translator. BroughDB. E os DBOE. Sim. Todo isso daqui. Você já pode colocar na tela. Vai rodar normal. Sem problema. Não dá erro. Se você meter um. Para compilar e rodar. Vai funcionar. Não dá erro. Abra a aplicação e não dá erro. Por que? Porque esse daqui é um pacote independente. O núcleo, ele não depende mais do INDI para funcionar. Ele depende do INDI para poder ser utilizado. Mas não porque só existe ele. Mas ele não depende mais do INDI para poder funcionar. Passo 2. Motor de dados. Só existe o INDI. Vamos instalar o INDI. Não é projeto não. Vamos lá. Constrói. Instala. Pronto. Vamos voltar aqui. Ah, mas aqui não atualizou. É, porque você tem que fechar o projeto ali de novo. Vamos lá. E agora temos o INDI? Não. Tem que reiniciar a IDE. Vamos lá. Reiniciar a IDE. INDI? Qualquer coisa. Agora sim nós temos o SET. Tem. SET PULA. As coisas que gastam. Dependem de... Motor de dados. Se a sua aplicação tem algum desses caras aqui, você vai precisar trocar. Ah, a minha aplicação tem o SET PULA. Meu servidor tem o SET PULA. Beleza. Vai ter que apagar o seu e colocar esse aqui. Para poder funcionar. Ah, eu tenho um cliente que usa o ID ClientHash. Beleza. Você vai ter que apagar o seu ClientHash anterior e vai colocar esse aqui. Senão não funciona. Ah, mas eu uso o PULA. Ah, mas eu uso o ClientHash PULA. Beleza. Vai ter que apagar o seu anterior e colocar esse aqui. Mesma coisa com o DATABASE. Que isso aqui foi a parte de comunicação de dados que foi separada do núcleo do pacote. Essa... Esses mínimos aqui dependem do SOCKET. No caso, como só tem o SOCKET INGIE, vai ser esse aqui. Quando tiver outro SOCKET, vai ser outros componentes, mesmo parteto com outro nome. Então... Beleza. Entendido. É isso aí. Só com esse aqui você já consegue usar? Sim. Não fala mais nada. Depende do que você vai usar. Ah, não. Eu tenho uma aplicação de duas camadas. Não sei se você tem uma ideia aqui. Com 529 milhões de componentes. Então você vai precisar do DBWare. Vou precisar do DBWare. Beleza. Como você precisa do DBWare, você precisa instalar o driver. Você usa qual aí? Ah, eu uso o Firedac. Você vai instalar o drive Firedac. Pra que isso aqui? Isso aqui... É pra fazer o Firedac conversar com o database. O RESTDW Database. Entendido isso? Ah, não. Eu não uso o Firedac. Eu uso isso. Então você instala esse aqui. Ah, não. Eu não uso esse daí. Eu uso o outro. Então, quando ele tiver importado 100% pra versão 2, ele vai aparecer aqui. Tanto que tá escrito bem claro aqui com a palavrinha mágica dizendo que ele é opcional. Você vai instalar somente o que você for usar. Se você for usar o Firedac, você vai instalar o drive FD. Se for usar Zeus, você instala o drive Zeus. Tá. E aí, você usa o CGI no seu sistema e na sua aplicação. Você pretende usar o CGI? Se você pretende usar o CGI, você vai ter que instalar o pacote do CGI. Ah, não. Eu não vou mexer com o CGI e na minha aplicação não precisa. Então, não precisa instalar. Só não. Mas eu quero instalar o CGI. Tá bom. Você vai compilar o XLCS e vai instalar o XLCS design. Simples assim. O que ele instala? XLCS. Quem é que é esse cara? Esse cara permite a você usar o CGI. Toda vez que você instala alguma coisa na IDE, você precisa reiniciar a IDE pra poder essa coisa que você instalou aparecer. owanyPamoOS. pcl. Vcl. Aqui. HexS. Decline. G Kn. letta que no ícone tá escrito CGI. C Gi. Certo. Muito bom. acompanhador Peugeot por contrário. Às vezes. O wizard ainda tem um processo de atualização. que ele vai facilitar a vida para a pessoa que não entende muito bem como é que funciona o processo de criação de um servidor. O Weasage já automatiza tudo. Basicamente você vai clicar em novo, vai aparecer um Weasage dentro do Delp aqui, que ele já vai criar o formulário principal, o data model, vai linkar os dois e vai só apertar aqui no que funciona. E essa é a ideia do Weasage. Está em fase de desenvolvimento. Acabou. Instalar no Delpho é só isso. Tem mais nada. Calculados então. Fechar aqui. E vamos fechar aqui. Salvar? Não. Não salva nada. E abrir o Olá. Não importa o projeto que você esteja, pode ser um projeto vazio qualquer, sem nada demais. E o importante é que você vai abrir os pacotes. Então vamos lá. No mesmo passo que a gente pegou lá. Vamos mostrar o Weasage. Quero instalar no Lazarus. Eu não tenho Linux aqui para mostrar para vocês. Vamos instalar pelo Windows. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Baixar os arquivos, não afasta qualquer sistema através do repositório. Copie o link e cola no Tortoise. Vou criar o link e colar no Tortoise. Ó. Tortoise. Esse menino aqui. Baixei. E agora. Instalar o pacote principal. Vai abrir o pacote principal. Então, em Package, Lazarus, ResDataWeb. Cadê o Lazarus? Vamos lá. Vamos abrir. Package, Package, Corp, Package, Lazarus, ResDataWeb. Pk. Abre o pacote. Abre o pacote. E aí? O que que eu faço? Abra. Clica em Compile. Aguarde o termino. Use o install. Tá bom. Clica em Compile. Aguarde o termino. Tá ali. Terminou. Use. Install. Quer reconstruir o Lazarus agora? É recomendado você reconstruir toda vez que atualiza um pacote. Mas eu vou instalar todos primeiro e depois eu reincio. Instalar o motor. Você vai instalar o Indy pelo OPM. No meu caso aqui já está instalado. Mas você vai no Package. Alarm Package Manager, OPM. Vai clicar aqui no Indy. Olha lá. Aqui o menino dele. Esse menino aí. Você vai selecionar ele. Vai mandar instalar. Ele está instalado. Está vendo? Yes. 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 Está instalado. Beleza. Instala. Instalou. Instalou. Nesse momento aqui você já vai ter iniciado o Lazarus no passo anterior. Agora você vai instalar o Conector. Indy. Sockets. LPK. Indy. Sockets. LPK. Abrir. Conector. Indy. Sockets. LPK. Abrir. Abrir o pacote. O pacote está aqui. E aí? O que eu fiz agora? Compila. Use install. Mesma coisa. Compila. Espera. Use install. Mais uma na fila para poder instalar. E agora? Opcional. Opcional. Minha ideia era o delta. CGI. Vai usar? Vai usar. Então instala. Não vai usar. Não precisa. Ah, mas eu quero instalar assim mesmo. Pode instalar. DriveDBware. Vai usar? Vai usar. Então instala. Ah, mas eu não quero instalar. Instala. Ah, mas eu quero instalar assim mesmo. Então instala. Não tem problema. Funciona no mesmo jeito. Vamos botar aqui o pacote. Zeus. Ver uma diferença que acontece. Open. Drive. Zeus. Abre o pacote. Abre o pacote. Temos o Drive Zeus. Compila. Espera. Plus install. Quando você for instalar ele. Lazarus é bom por causa disso. Ele já vai buscar as dependências do pacote Zeus. E vai instalar para você. Então já vai automaticamente instalar as dependências do pacote Zeus. E instalar o Drive Zeus depois. Vamos mandar reconstruir agora. Só não aguentar mais nada. Vamos mandar reconstruir agora. Só não aguentar mais nada. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vou meter o dedão aqui. E digitar a hash. Olha. Está tudo instalado. Assim. Resolviu. Só abre qualquer coisa no Lazarus. Já pode começar a fazer os projetos e tudo mais. Então. Vocês já viram como é que é a instalação no Delphi. E a instalação no Lazarus. Beleza. E agora? Agora vamos para os problemas. Eu tenho uma versão 4.3 e quero mudar para 2. Sem problema. A atualização. Eu tenho uma versão anterior e eu quero atualizar para nova. Eu tenho uma versão anterior e quero atualizar para nova. Eu vou vir nesse link aqui. Porque esse link aqui vai me dizer que eu tenho que abrir o pacote antigo. Desinstalar todos os pacotes antigos. Arrumar o libpf. Deletar os pacotes antigos. Colocar os pacotes de novo de acordo com aquele tutorial que a gente fez no começo. O que é que acontece se eu não seguir isso aqui e arrisca? Não foi possível carregar o pacote em resto da Tower Corp. Porque contém uma URL de dwc-crypt2 que também está no pacote em resto da Tower Corp. Esse aqui é o nome do pacote antigo. E esse aqui é o nome do pacote novo. O que é que aconteceu? Você não seguiu a wiki. Você não fez a atualização correta da 1.4 para 2.0. Não apagou todos. Não desinstalou todos os pacotes. Não eliminou os libpf antigos. Foi tentar instalar o novo. Por cima deu pau. Porque dwc-crypt2 é uma biblioteca de terceiros para a criptografia. E é isso que aconteceu. Não seguiu o passo a passo. Dá esse pau aqui. Toda vez que aparecer esse erro. Significa que você não seguiu o tutorial de como instalar. Você não seguiu esse espaço. Beleza. O que é que mudou da 1.4 para 2.0? É tudo. O Gilberto vai falar melhor especificamente de cada coisa mais para frente. Mas simplesmente mudou tudo. O pacote inteiro mudou. Se vocês quiserem. Ah não. Eu não preciso. Tem negócio em produção. Eu não posso atualizar. Você atualizou. Vou fazer aqui. Mas você pode ainda puxar aqui. A ultima versão estável. Está 1.4.3. Está aqui. É só. Baixar. Ó. Baixar. Escolhe onde você quer baixar. Está aqui. Versão velha. Alguma versão estável velha. Está aqui. Só baixar. Aonde que é isso aqui? Um repositório. Releases. 1.4.3. 1.4.3. É só baixar. Está aqui. Não está em desespero. Não está em desespero. Mas como é que eu passo para instalar. Versão velha. Está aqui. Tem um passo a passo na rede. É só seguir. Então beleza. Você já encontrou o pacote nudo pelo Google. Você já fez a instalação. Viu como é que funciona. Como é que instala Nudeu. 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 Mas eu ainda tenho dúvida. Tem um exemplo. E cadê os exemplos. Onde é que a gente fecha os exemplos. Para poder. Ver como é que funciona. Aqui. Olha lá. Os exemplos. Eles estão separados. Do pacote original. Por que? Se eu quiser colocar um exemplo de novo ali. Para o pessoal poder aprender a mexer. Eu não preciso de gastar uma versão. Do pacote completo. Só para poder subir um demo. Só para subir um exemplo. Eu simplesmente tenho. O repositório de exemplos. E ele não depende da versão. Principal. Se eu quiser criar um demo aqui. Que eu faço uma coisinha ou outra lá. Que não dependa. Por exemplo. Da versão. Atual. Posso. Botar um demo que. Dure por várias versões. E vai ficar no repositório exclusivo. Dos demos. Eu não preciso de. De. Vincular ele. Ao pacote principal. Se você não quiser baixar o demo. Você não precisa baixar ele junto. O pacote principal. Essa foi uma das. Mudanças. Que a gente fez aí. O pacote foi totalmente separado. Desacoplou. Muita. A dependência. O principal delas. O motor de dados. É desacoplado. Onde que você consegue. instalar o pacote. O pacote. Sem depender. Do wind. Do. Como motor de dados. Você. Depende dele. Para poder. Funcionar. Atualmente. A medida. A medida. Que for. Surgindo. Novos. Sockets. Vão vir para cá. E. Vocês. Vão poder. Utilizar. Outros. 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 Motor de dados. Para. Fazer. As suas. Aplicações. Não. Sendo. Refendo. Inclusive. Vai ter. Divers. Nosso. Vão chegar. Que. Vão melhorar. Bastante. Esse processo. Inclusive. TLS. 1.3. Tá. Sobre. Os. Links. A gente. Tem. O site. Que. O fórum. Que. O Gilberto. Criou. Tem grupos. No Skype. Tem. O grupo. Do Telegram. Inclusive. Onde. Tô. Direto. Temos. Um. Fórum. Aqui. No GitHub. Para quem. Quiser. Que. Toda. Vez. Que. Lanças. Uma. Versão. Criado. Discussão. Automaticamente. Em. Toda. Versão. Um. 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 H O vinegar. Ou. Um. Do. Um. Quando você estiver no grupo e falar, vai no meu canal, o canal do Gilberto aqui, vai no canal do Fiore, vai no canal do Dataprime, aqui. Aqui é onde a gente coloca os canais do pessoal para acesso rápido. Gostei do negócio e quero contribuir. Como eu faço? Primeira coisa, você tem que criar uma conta no GitHub. Vocês estão vendo que eu estou fazendo todo o processo aqui em modo anônimo, sem ter uma conta logada e funciona. Tanto que nem estrelinha não está aqui, porque não estou na minha conta. Estou em um usuário novo que nunca nem viu o que é o Raspberry Pi. Então, a primeira coisa, você precisa de uma senha e uma conta. Você vai criar uma conta. Vamos criar uma conta. Vai digitar seu e-mail. Digitou seu e-mail. Vai criar sua senha. Criou a conta. Está lá sua conta bonitinha. Você vai dar uma estrela para o projeto, como a gente precisa. E aí você vai conseguir colaborar. Precisa ter uma conta para você conseguir colaborar com o código. Como eu faço? Você vai fazer um fork. Do projeto. Com... Na sua conta. Nome para o fork. Tanto faz. Pode simplesmente vir aqui e clicar em Criar. Não deixei nada. Criou. O fork é necessário para que você faça uma contribuição através desse botãozinho. O request. Você criou o fork. Isso aqui agora virou a sua versão particular do repositório. Você vai baixar o código. Exatamente igual você faz com qualquer outro código no GitHub. Qualquer outro exemplo que você quer baixar. Você vai baixar aqui. Exatamente igual. Totois. Lembra? Totois. Esse menino aqui. Se baixa. Fazer uma contribuição. Lembra? Então. Se você vem aqui. Criar uma nova pasta. Coloca o nome da pasta aqui. E depois você vem com o botão direito e faz o check out. Lembra? Então. Mesma coisa. Não muda nada. Tudo igual. Vai fazer o seu check out. Vai pegar todas as fontes aqui e vai colocar lá. Fiz uma mudança aqui. Ah. Eu. Achei que eu. Sei lá. Tem alguma coisa errada aqui. Eu quero fazer a minha contribuição. Beleza. Vai lá. Vai fazer a minha contribuição. Vai estar dentro da pastinha. Ó. Vou fazer uma contribuição minha aqui. Vou mexer aqui. Eu não gostei desse below. Vou arrancar fora do below. Vou só ver. Tá aí. Essa foi a minha contribuição. Eu vou ter que fazer um commit no meu fork. Por quê? O que eu modifiquei aqui só existe no meu computador. Não existe no meu repositório. Então eu faço o commit. Verifico o que é que mudou. O que é que mudou. Escrevo uma mensagem dizendo o que é que mudou. Pô. Tirei o below porque o below não gostei dele. Ponto. Ok. Vai mandar isso aqui lá. Pro seu. Repositório forte. A sua versão do repositório principal. E então você vai. Abrir um por request. Isso aqui vai pegar tudo que você alterou no seu repositório. Com as mensagenzinhas. De alteração bonitinha. E vai jogar pro principal. Tipo esses outros. Pint que a gente já tem aqui. Ó. Com essa contribuição do Fernando Banhos. O que que ele fez? Três commits. Ele fez três alterações. Um fonte. No fork dele. Juntou tudo. E mandou um por request. O pull request. O pull request a gente analisa. Ver o que que mudou. Ver se tá tudo direitinho. Se tiver tudo. Sem problema. Que puder. Juntar ao fonte. A gente faz o merge. Feito o merge. Aquela sua contribuição. Faz parte. Do código. Principal. Simples assim. Então não precisa. Compactar nada. Pra mandar pra ninguém. Se não precisa. Chamar alguém. Falar de valor. Fiz assim. Não precisa nada. Fez o fork. Comitou. Mandou por request. Acabou. Nem todos por request. São aceitos. Porque as vezes. Você faz alguma coisa. Errado. Por exemplo. Existe uma alteração. Que você decide fazer. Certo? É que é alterar. Pra corrigir algum problema. Que você enfrentou. Só que essa alteração. Que você mandou. As vezes. Dá problema. Numa coisa futura. No outro ponto. A gente também analisa. Vê que aquela correção. Que você tá subindo. Que o request. Que você tá subindo. Não faz. Não pode ser incluído. Porque vai atrapalhar. Pra outra. Pessoa. E ele é recusado. Nem todo por request. É aceito. Entendido? Então tá. Isso. E aí. São as formas. Que você tem. De contribuir. Com o projeto. Aí. Sobre. Eu tinha um projeto. Já funcionando. Quero migrar. Pra 2.0. Tá dando. Um monte de erro. Tá fazendo isso. Tá fazendo aquilo. Que normal. Mudou. O pacote inteiro. O que que eu aconselho. A fazer. Pra resolver. Problemas. De migração. Como eu já falei. Vamos pegar. Por exemplo. No delta. Vamos abrir o delta. aqui. Eu vou abrir o delta. Eu vou pegar um exemplo. Bem velho. Aqui. Tá aberto. Eu vou abrir um demo. Bem velho. Aqui. Aqui. Nós temos. Nós temos. Velhos. Do delta. Vamos pegar um velho. Aqui. Aqui. Cdw. pnt hash. Pode ser. Esse aqui. É cliente. É um servidor. Eu vou abrir esse aqui. Serve com report. Para ser bem velho. Vamos ver. Ó. Já conheceu. service puller não foi encontrado, porque ele virou ID service puller, nosso conector atual ele é ING, então virou ID service puller, ai abri o meu projeto antigo aqui, se eu for olhar os fones, em algum momento aqui vai deitar, não tem uma componente, vamos ver a declaração, não, vamos ver aonde esta esse cara aqui para poder corrigir ele, service puller 1, ele não existe aqui, porque ele é ID service puller, tem que colocar esse cara aqui agora, vamos aqui no código, agora eu posso mover essa referencia aqui, porque eu já corrigi ela, vamos ver, compilar, vamos ver qual o outro cliente vai reclamar, unidade, o resto de W base não encontrado, vamos jogar isso fora, vamos lá, o resto de W base não encontrado, todos os clientes, eu vou apertar o icon aqui, vamos jogar tudo fora, mas por que, calma, então primeiro vamos tirar tudo, depois que a gente tirar tudo, ai ele adiciona, como o teste definido do cliente, certinho, ele vai adicionar as dependências dos pacotes certinho, nesse caso, service puller ele só tem essas três dependências, ele vai adicionar só essas três, aqui vamos lá, mais erro, e serve a métodos, não sei do que se trata isso daqui, eu acredito que seja um data módulo, não sabe quem é você, então CTRL SHIFT A, seleciona o objeto, CTRL SHIFT A lá, achou, ah não, esse aqui é exclusivo daqui, é um elemento, é um data módulo, se ele é um data módulo, então você serve a métodos data módulo, então data módulo, vamos ter que adicionar isso então, o data módulo, ele depende dessa, unit data módulo, resolviu o problema dele, ddl parâmetros, mudou para hash ddl parâmetros, não achou? vamos fazer aqui ó, hash ddl parâmetros, resolvido mais um também, ó, mais um ó, sem dólar, fx report ignore, bunlar, fixe report ignore. ah tá, já está no outro, não gostarista, systypes não foi encontrado, tá? na ala do eu tenho, systypes, dw.bcon.lob, fism.obj, server.utilis, const, const data, se tudo que for do a gente vai arrancar fora. Por que? Para poder ver qual é que tem que incluir. Beleza. Inserimento de datamodule. Isso daqui vem do restdw datamodule. Inserir o datamodule. Resolveu esse problema aqui. Pule db, drive fb. Não tá aqui. Vamos lá. Pule db, drive fb. Ah, eu não tenho drive fb instalado, então não vai funcionar o dbware pra mim aqui. E eu não tenho dbware instalado, esses dois aqui eu não vou poder utilizar. Não tem uma componente, vou ver sim. Não tem também o pass report, não vai funcionar. Sim, sim, sim. Pule começa a gente ter um parâmetro compatível. Vamos ver em peças, não. Vamos lá. Vamos tirar o pass report. Não. Qual que é o próximo dbware? Sem dbware. Sem dbware. Sem dbware. Não. Vamos tirar o pass report. Vamos adicionar. Resolvido o problema aqui também. Esse aqui. Vamos tirar o pass report. Tem algum esterilismo? Tem algum esterilismo? Tem algum esterilismo? Desmolver não. Ok, o próximo dbware. Dbware. não é um válido. Desclarado de bank inferente. Ok, declarado invalido. Dbware. Não está declarado, vamos declarar. Fiz um verbo, vamos achar ele aqui Hatch da parâmetros Então eu posso simplesmente Pular isso aqui ENCODE O ENCODE É do GATAR ENCODE O ENCODE É do ODERGADAR ENCODE Que é Hatch da parâmetros Aqui O tipo de ENCODE Isso aqui deu uns post Abre o post ENCODE ENCODE O parâmetros Mais um Hatch da parâmetros Para com interface Agora sim Ele parou o ENCODE Não achou também? Então vamos na munheca Que é o FGW ENCODE CLASS Que é resolvido para ver o ENCODE Vai ser muito velho Para o ENCODE Vai ser muito velho Para o ENCODE Para o ENCODE É da parâmetros de novo É da parâmetros É da parâmetros Mas o ENCODE Então vamos ver ID 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 Isso aqui já mudou a autenticação, encode string nem tem mais, encode agora, compression Eu acho que é só compression, então compression não vai direto no cliente, ele já responde automaticamente Mais uma sensibilidade aqui, não ficou seguro, ah tá, ele mudou aqui para ssl E aí, molde, vou acessar ele aí, isso E por aí vai Então o que mudou? Tudo! Simplesmente mudou tudo! Cada projeto depende da versão anterior que ele estava, se for da 143, na última versão estável que é a 29.05 Se for essa aqui, essa versão aqui, você mudou pouca coisa no geral Mas se por acaso você tinha uma versão muito mais antiga do que isso daqui É o caso desse demo aqui, é uma versão extremamente antiga E você decidiu hoje que seria o melhor momento para atualizar Tem muito mais ajuste para fazer, tem muito mais ajuste para fazer do que se você tivesse essa versão estável aqui para migrar para 2 E aí Porque a quantidade de ajustes seria menor Mas vai ter que trocar tudo do mesmo jeito Principalmente porque os principais componentes de comunicação são dados São 4 que foram modificados Se serve ser polly Tudo que está associada a esses 4 aqui Tem que alterar no código Tem que modificar, tem que insertar E a dica que eu dou é essa, abro o projeto, manda compilar, vai focar os erros aqui em baixo Apareceu alguma mensagem perguntando se você quer remover ou excluir, não remove Que é para você ver aonde está apontando esse erro para você conseguir corrigir Se você remover, você não sabe onde está o problema, dependendo do tamanho do sistema, você não fica perdido Você vai clicar em não, vai olhar aonde está reclamando o erro e vai corrigir aquela linha específica E vai assim até você conseguir migrar tudo, e aí ele vai estar funcionando E o HTTPS de navegação segura, como que eu faço, você vai vir aqui na wiki Htps no rdw, ou indignos, está aqui Basta seguir o passo a passo e você vai configurar htps na versão 2.0 Htps no rdw, inclusive as bibliotecas do htps estão dentro do pacote aqui, extras Dependendo da arquitetura é só se escolher e pegar E segue a risca de cima e embaixo, leia tudo Siga bonitinho o tutorial Siga o tutorial Siga o tutorial E você vai conseguir o HTTPS É isso Tchau 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 Tchau